B.J. Luiz Felipe S.C. Em parceria com B.J. William S.C. Só produção criminosa. O dia tá lindo, você tá gostoso, você tá gostoso, por cima do Pinto, por cima do Pinto. B.J. Luiz Felipe S.C. 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 Hoje é noite pra crescer Eu tava velho de vestido Se calcinha até cê faz marquinha E vou passar desfilar Eu estaria com o paladista Quando eu era desci do sol Eu quero ver você nascer Na lojinha, chama atenção do meus cria Tu tá indeciso, eu só perdido Tu tá indeciso, eu só perdido Seu dente top, ela me olha mesmo Faz de tudo pra E daí se me trombar no cerrão De PT na mão, usar meu perdão TJ vai escamando, vai no chão Se gama, eu só lamento Aqui o prazer é certo Se gama, eu só lamento Só lamento B.J. William S.C. Em parceria com B.J. Luiz Felipe S.C. Vai segurando Novinho na botada É só uma botada Na novinho na botada Eita, vamos entrar nos baile Só modelão O que modifica o beat É o Manoloche Do jeito que nós embaçando Anota na placa Tu vais repousar Várias que põe E nós saca as garrafas E as mina safada Nós vai amassar A Johnny Walker Que tá nesse bode Dilui com o coco No copo de sete Ela tá short E sabe que eu sou foda Pede pra postar Uma foto na internet Vou brindar nas magas Com o Jack de Mel Falei pra você Que ia virar uma lenda Se o trampo virar Se a geral Os milhão Ia viver comendo Um bocado de canga Onde nós chega Uma delas talares Estendendo a mão Vou pegar Loucanta Desce até o chão Pra andar de vilagem L2.0 Vai pro ar Cata se concentra Eu vou te dar uma prova agora Segura até Se tu persiste na piroca Amor sonha com a pureza O sexo é complicado Enquanto isso Eu vou dar tapa No seu rab Vai jogando Vai jogando Vai jogando O teu macho Vem sentado Se ataram Segue em cima Vai jogando Vai jogando O teu macho Vai jogando O teu macho Do jeito que nós embaça Na nota na placa Tu vai repousar Várias que posem Nós saca as garrafas E as minas safadas Nós vai amassar A Jenny Walker Que tá nesse bode Dilui com o coco No copo de sete Ela tá e chora E sabe que eu sou Falta pede pra postar Uma foto na internet Vou blindar nas magas Com o Jack de Mel Falei pra você Que ia virar uma letra Se o trampo virasse A geral Os milhões Ia viver comendo Um bocado de quenga Onde nós chega Uma delas tá lá Estendendo a mão Vou ver galo Cantar Desce até o chão Pra andar de filagem Lrrr Vai jogar em uma letra No copo virasse Ai me acertando a minha Letra Vai jogar em uma letra Com essa fada inclinada DJ FLS, Caio Pérez Tava indo pro bairro Com a bala, lava em mão, que é do bão Saio, Caio Pérez Tava indo pro bairro Bairro disco de малos Saio, Caio Pérez Tava indo pro bairro Bom,arunpro Eu vou te dar uma boa, pra ir te dar uma boa E se a boa vai te faz, no margen, no margen, no margen E na camisa faladão no morro Duas macaquinhas dentro do aldírus no ron Coletive peça, vai jogar xereca Bate esse rilo de conversa E se a bala bater fonte, toma lente que faz ali E se a bala bater fonte, toma lente, toma lente